Fala aí pessoal, aqui é o Veno Extreme, trazendo mais um super vídeo da nossa série DivinoCraft Galera, DivinoCraft ou DivinoCraft? Escrevam aí o que vocês preferem E na hora que forem escrever, galera, já deixem aquele like aqui na nossa série Pra fortalecer, que é muito importante Igual eu falo nas outras séries, não deixem o like, galera Só no primeiro episódio Deixem o like em todos os episódios dessa nossa série épica de Minecraft Tanto a gente queria Minecraft de volta aqui no canal E agora que eu voltei, não estão apanhando tanto A galerinha do Clash Royale, galera Eles estão apanhando mais do que a galerinha do Minecraft Vamos tentar combater? Hahaha Então deixe seu like bolado aqui na nossa épica série de Minecraft Que é muito importante Eu não sei se o YouTube tá mandando os vídeos pra galera Se você tá inscrito no canal, entra no meu canal, galera E clica no sininho que tem ali embaixo do canal Deixa ele cinza Que você vai começar a receber as notificações aqui do nosso vídeo Quando eles saírem, galera, beleza? Porque o YouTube tá meio bugadão O YouTube é assim mesmo E vamos ver se vocês conseguem receber as notificações De quando eu enviar o vídeo Olha que bonitinho Bom, galera, seguinte Deixa eu mudar aqui minha visão além do alcance Nós precisamos de materiais fortes, galera Pra que tio vendo material forte? Cara, os monstros que a gente tem aqui São muito deselegantes Deixa eu... Já tem aqui os sticks Beleza, deixa eu ver o que eu vou levar Vou levar também aqui isso Ok Vamos fazer aqui rapidamente Uma... Beleza Vamos fazer também uma picareta, galera Pra gente... Duas, no caso, né? Pra gente pegar os nossos materiais Porque a gente precisa muito de picareta de ferro, cara Beleza, dá pra fazer uma pá também Vamos fazer uma pá A gente já fica aqui com pá, espada e picareta Bolado Pra gente Deixa eu guardar o que eu não vou usar por agora O stick eu vou levar comigo Isso aqui também Vou levar um pack aqui de... Cara, vou levar essa madeira aqui mesmo Essa madeira escurinha Deixa eu ver como é que tá aqui Minha carninha já cozinhou toda Porém, não vou levar ela toda Vou levar apenas metade O resto a gente deixa ali Beleza Vamos tentar fazer... Não sei se vai dar pra gente fazer uma armadura Completa pra gente, galera Mas alguma coisa a gente vai ter que fazer Alguma coisa, ó Acho que vai dar pra fazer a calça só Nem a calça deu pra fazer, cara Vamos fazer o nosso capacete Beleza Eu quero pelo menos capacete e um peitoral Peitoral vai dar pra fazer vai Porque vai sair nove dali Capacete e um peitoral E vamos sair por aí, galera Tá de dia ou tá de noite? Tá de dia Deixa eu entrar aqui Esse mundo é muito perigoso Aqueles pontos que vocês estão vendo ali Foi onde eu morri, galera E eu encontrei uma caverna Muito gigante Que a gente pode começar A explorá-la Pra ver o que que tem Por ela, cara Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Que eu necessito Hum... Não tem mais sopa Ah, vou colocar O meu franguinho Já pra deixar ele assando aqui Caso a gente morra A gente já Vai ter alguma comida Pra pegar de volta Beleza Vou pegar aqui Já faz seis Sete Oito Nove A gente precisa de nove Precisamos de nove Esperar que é só mais dois, galera E nós vamos partir Nessa jornada Deixa eu ver qual O que que a gente precisa O que que a gente Vamos pegar nas partes Da espada de picaretas, galera Que eu vou ver quais são As melhorzinhas Olha essas aqui Olha essas aqui Que bonita Safira Ametista Jade Limonite Olha a limonite A picaretas de limonite Dá quatro de ataque Essa dá quatro As picaretas são iguais Essa aqui Isso aqui deve pegar lá no No nether, galera Neten Neten Jake Sword Nossa Espada interessante Safira e Sword Dá dezessete de dano Rosite dá quatorze Shadow Dá vinte e quatro Meu Deus Olha essa espada Shadow, galera Como é que faz isso? Não faz E essa não faz Não faz Não dá pra fazer, galera Ah, essa aqui dá Precisamos de rosite, galera Rosite Vou ver o seguinte Eu vou levar Vou fazer aqui já Uma crafting Table Exatamente Já vou levar Uma fornalha Pra gente Caso A gente necessite Derreter alguma coisa Galera Porque a gente é É B10 Malucado Vou levar isso aqui também Beleza É, o Keep Inventory Não tá ativado, galera Se a gente morrer A gente perde tudo Que a gente tá levando Eu espero não morrer, mano Eu espero, sinceramente Não morrer Beleza O cara já sabe Que eu fiz aqui Um coletão Já apareceu Maldito Bom, galera Eu acho que a gente vai assim Ih, tá ficando de noite, galera Deixa eu ver se consigo dormir aqui Consigo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom dia Flores do dia Hahaha Bom A caverninha que eu encontrei São duas Tem uma Tem alguém andando aqui, galera Ali, ó Olha lá Olha lá Olha lá em cima O Brutus Tem uma caverna ali Ali, ó Onde tá aquelas árvores Era que eu quero ir Mas infelizmente Eu não vou passar Por as árvores E tem uma pra aqui, galera Que é onde eu vou Que é o que tá mais Mais tranquilo Pra gente ir Vamos pra lá Porque a gente é Eita, caraca Se ele fosse forte A gente tava ferrado Se aquele escorpião Galera Caras, galera E eu tinha dois De experiência Espero que eles Estejam Indo pra longe Dos nossos itens Porque eu não quero Perder aqueles itens Ali, tem um aqui Beleza Tomara que ele esteja aqui E não ali Onde eu morri Eu espero que Onde eu morri E não tenha ninguém Vamos ver Tá aqui meus itens Beleza Tá aqui meus itens Estou vendo alguém pra cá Não, não tá vindo Ninguém pra cá Vamos equipar novamente Vem pra aqui Você vem pra cá Esse aqui vem pra aqui Esse aqui vem pra aqui Pode ficar assim Beleza Ele tá aqui Logo na entrada Da nossa caverna, galera A gente não consegue matá-lo Não conseguimos matá-lo Vamos tentar Cara, a caverna é por ali Então vamos fazer o seguinte Vamos entrar por aqui, galera Pra evitar Esse maldito Caraca, mas eu não quero Aqui, aqui tá muito fundo Caraca, Dudu tá me chamando Voltei aqui Dudu tava me chamando Pra me almoçar E eu fui comer primeiro Porque eu sou gordinho Eita Será que ele tá aqui, galera? Ah, já saiu Já saiu Já saiu Ah, não Ele saiu Mas o irmão dele Tá ali, galera Ih, já me viu Já me viu Caraca Vamos deixar ele aqui Preso, galera Se ele vir Ele não consegue entrar Eu espero, né Ai, caraca Essa pedrinha aqui me ferrou Essa pedrinha aqui me ferrou Pronto Agora eu tenho a caverna pra mim Sou o dono da caverna Bom Ferro Eu não quero ferro Eu quero minérios bons, galera Porque pra gente conseguir Detonar aqueles caras Então eu entendi Aqueles mobs Que tem a espada em cima Da cabeça, galera É que eu não consigo Matar eles Se eu tiver pouca experiência Então eu vou fazer o seguinte Eu vou O que que é isso? Ah, que eu tava Eu não tinha experiência Pra lutar com o cara Keep Ah, não É Game Hulu Droga Eu acho que é assim Keep inventory True Pronto Game Hulu Keep inventory True Agora se a gente morrer A gente não perde A nossa experiência, galera Carvãozinho Pra gente ganhar Alguma experiência Eu já tinha alguma experiência Dos carvãozinhos Que eu tinha pego Lá pra gente E falar nisso Deixa eu trazer Carvão pra cá Caso a gente encontre Alguma coisa Pra derreter, mano Beleza Ferro Ferro É fácil de encontrar Eu não vou me preocupar Muito com ferro Deixa eu deixar aqui assim Porque vai ser a nossa Eita A maranha Maranha normal Vem cá, aranha Vem cá Vem cá Ai Ai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Sai Deboade Caraca De onde surgiu ele Ah não Outro Não acredito Mano Não acredito Que maldito Vou ter que voltar Pra lá Galera Vou ter que voltar Pra lá Rapidamente Rápido Que maldito Velho Beleza Galera Cheguei aqui Quase morri Mas cheguei Eu vou ter que fazer Uma porta Cercando isso aqui Porque tava cheio De mobs Ali Galera Cheio 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 De mobs Por aqui Até cavoquei errado Aqui Tinha creepers Os creepers Explodiram E tal E quase me matou Beleza Vou colocar aqui Isso aqui Pronto Pronto Beleza Agora eu coloco Uma porta aqui Peraí Ele explodiu Mas deixou ali Alguma coisa Cheio com um bloco Na mão Se ele aparecer Eu meto o pé E fecho A porta Peguei Não sei o que que era Mas peguei Deve ter Explodido Deve ter morrido Com a explosão Do creeper Galera Creeper Oh man Beleza Pronto Agora a gente Tá sossegado Agora a gente Tá sossegado A gente pode Vim tranquilo E entrar Pela Pela portinha Ih Eu não consigo Matar aquele cara Galera Eu não consigo Matar aquele cara Como que faz Então Como que faz Ah Eu vou tentar Prender ele Ali Eu vou tentar Prender ele Ali Porque Ó Eu não consigo Matar esse cara Que tá ali Preciso de level O suficiente E eu não tenho Level 12 Mano Eu tenho level 1 Ele tá por aqui Olha ele ali Beleza Vamos tentar Prender ele Galera Maldito Beleza Vamos atrair ele Pra esse outro lado Isso Não Não Entra aqui Entra aqui Entra aqui Mano Entra aqui Entra aqui Beleza 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 Caraca Sou muito Prendedor de monstros Sou muito Prendedor de monstros Tá Agora tem que tapar ele aqui Pronto Voilá Quero ver tu me atacar Deixa eu ver Ui Deu certo galera Deu certo Deu certo Vamos continuar aqui Nossa aventura Por dentro da nossa caverna Aquele bichinho Invisível Mano Me assustou Eu tinha que ter feito tocha Galera Eu tinha que ter feito tocha Porque senão vai ficar dando Os pau de mobs Aqui toda hora Ó Deixa eu colocar alguns Por aqui É bom que eu já Marco o meu caminho Aqui é um lugar Muito grande Senão eles começam A nascer aqui E eu não quero Que eles nasçam Perto da nossa casa Beleza Beleza Acho que já resolveu Já colocamos bastante Tochinhos Pra eles não darem Spawn A caverna é escura E eles vão aparecendo E eu não quero Que isso aconteça Nossa A caverna é grande A caverna é grande Ai Morri Foi aqui embaixo Pro cara Beleza Será que ele tá aqui ainda Não Tá ali Tá aqui um zumbi Tá ali Minha experiência Vou pegar de volta Eita caraca Eita caraca Esse bichinho O zumbi tem uma espada Na mão galera E o bichinho não morre Caraca Esse mod é muito difícil Beleza Matei com o critical 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 A gente precisa rapidamente De uma espada boa galera A gente precisa urgentemente De uma espada boa Foi o que eu quis dizer E não rapidamente Urgentemente Urgentemente Venoninho inocente Tinha uma marcada aqui Onde eu vim Se bem que tá aqui Essa marcação Que eu morri Eu já sei que é ali pra cima Eu quero ir pro lugar Mais pra baixo Caraca Essa caverna é muito grande Quero ir pro lugar Mais pra baixo Possível Que lá Lá sim Costumam ter Ó Minérios diferentes Ó Redstone ali Vamos fazer uma escadinha Aqui pra nós Vamos fazer uma escadinha Aqui pra nós Bolada Sai morcego Eu quero ver Que aquele negócio azul ali O vermelho Eu sei que é redstone Mas esse azul ali Opa Opa Não acredito nisso Não acredito nisso Vou até ver É diamante É diamante É diamante Ah Beleza Dois Quatro diamantes Galera Quatro diamantes Tô feliz Opa Uma pepita de ouro Eu tô escutando algum barulho Muito estranho Redstone Opa Eu quero ver Que é esse azulzinho aqui Que que é isso Eu consigo pegar Com essa picareta Não consigo pegar Com essa picareta Ok 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 Não consigo minerar Com essa picareta Então vamos fazer O seguinte Galera Uma picareta De diamante Ai tem quatro Ainda bem Mano Ainda bem Pra ver se a gente Consegue pegar Aqui esse Beleza Beleza Galera Que que é isso Que eu nem vi Tem mais Tem mais Vai que tem né Não custa nada A gente tentar Bom Isso aqui é Safire Safire Vamos escrever aqui Safire Sword 17 de ataque Galera A gente consegue fazer Uma Safire Sword Como que faz Nossa É uma espada normal Nossa Ela dá 17 17 de ataque Galera 17 de ataque Isso é muito bom Isso aqui é o que É minério novo Também Meu Deus Eu sou o rei Dos minérios Eu sou o rei Dos minérios Eu vou usar Minha picareta Diamante Doente mesmo Porque eu sou doente Iron Limonite Limonite Galera Isso aqui não deve ser bom não Não deve ser bom não Porque tem muito Olha Tem muito 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 Limonite Tem muito 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 Mesmo Vamos escrever aqui Só pra ver Aqui Tá aqui A espada dele Dá 10 de ataque Meu Deus Dá 10 de ataque Aqui é bom É bom A picareta dá 4 Caraca E tem muito Mano Tem muito Olha pra isso Vamos pegar Bom Eu sei que aqui tem muito Já tem 18 dele Vou inteirar 20 Que eu também posso fazer Uma armadura Pra gente Com ele Opa Que isso Devo ter desbloqueado Alguma conquista Aí bolada Eu vou fazer o seguinte Galera Eu vou botar aqui Pra Pra derreter Cadê Eu vou colocar Minha fornalha aqui Cadê o carvãozinho Só tem 3 carvões também Eu vou colocar Safira Pra derreter Galera Eu quero ver Como que fica A safira A ferramenta De safira A gente Tá na caverna Carvão aqui É o que não Falta Só que vai faltar Aqui é madeira E carne Mas eu trouxe alguns A carninha que tá acabando Mas carvão Nunca vai faltar Nunca Pegar mais um golin Exploração Galera A gente precisa de itens fortes Pra gente conseguir os itens fortes A gente tem que minerar Vamos ver se a gente acha Mais dessa safira Eu tinha visto em dois lugares Ah tá ali Eu tinha visto em outro lugar Deixa eu matar esse zumbi aqui Antes que ele venha me atrapalhar O que que tem aqui O que que tem aqui Olha ali galera Mais diamante Ai caraca Caraca De onde vocês saíram O que que é isso Blood Dust Eu consigo pegar O Blood Dust Não Não consigo pegar O Blood Dust Caraca Mais diamante Galera Mais diamante Ali Eu vou ver o seguinte Eu vou pegar a safira Aqui Foi onde que eu vi Aqui Ah moleque É safira isso aqui Posso estar enganado Safira Tem mais não De vez em quando Sai um carvãozinho Numa pedra Normal Que doideira Que doideira Lá pra cima Tá escuro Deve tá de noite Beleza Deixa eu colocar aqui Uma pedrinha Pra marcar Onde tá A nossa Fornalha Deixa eu colocar mais aqui Pra derreter Beleza Depois a gente vai fazer Uma espada dele Pra ver de qual que é Do Paranauê Galera Vamos entrar aqui Nessa Cara Ó Tô escutando um bicho Gritando Mano Eu tô escutando um bicho Gritando Tá tudo escuro Pra lá Por que Não era pra tá Eu coloquei o Gama Vamos pegar aquele diamante Ali galera Tô deixando o caminho Mais largo A gente não sabe Qual o dia de amanhã Vai que chega alguém Empurra a gente Pra dentro da lava E a gente morre Carbonizado Você quer isso? Eu não quero Deixa eu ver Onde tá o carvão Caraca Eu não sei onde tá mais Mas eu acho que é ali Onde tá aquele carvão Eu acho que é por aqui É aqui mesmo É aqui mesmo Galera É aqui mesmo Vamos ver o seguinte Olha aquilo ali Não é carvão não Aquilo ali é um minério Diferente Aquilo ali é um minério Diferente Vamos ver o seguinte Vamos fazer aqui Uma estrutura Pra gente descer Exatamente Vamos começar Desse aqui Caraca Se vir algum bicho aqui Tô morto Vamos seguir pegando fogo Opa tá ali Tá ali galera Tá ali o carvão Opa Opa Já vi que tem mais diamante Já vi que tem mais diamante Não é só isso Que eu pensava Beleza Eu consigo colocar Mais pedra aqui Nós é arriscador mesmo Galera Nós somos arriscadores mesmo Deixa eu fechar aqui Um espaçozinho Assim Eu vou Depois Eu vou pegar isso aqui E vou atravessar o rio De lava Pra ver O que a gente consegue ver Ali do outro lado Beleza Mais um Vai que né Sei lá O seguro morreu de velho Beleza Ok O que que significa O seguro morreu de velho Que ele era tão seguro Tão resguardado Resguardado Porque ele não morreu De acidente nenhum Só de velhice mesmo Tem mais Eiii Agora que ferrou hein Vai que é na lava Uh 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 Tem um zumbizinho Ali em cima Ali pra cima Tem mais coisas A gente tá ficando blindão Galera A gente tá ficando blindão Caraca 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 Ferrou Agora ferrou Agora ferrou O que que é isso Que eles tão dropando Eu pego Eu pego Eu escutei algum monstro gritando Mano Opa Tem um minério ali diferente Do lápis Opa Do lápis Ih caraca A gente tá na mina de diamante Mano Nós estamos na mina de diamante Tem um minério ali diferente Olha Do lado do lápis lazuli Nem tinha Nossa Nunca esperava Pegar diamante aqui A gente deve estar com bastante diamante Já Vamos pegar na direção dele A gente já puxa Uma carreira pra lá Exatamente Caraca Eu tenho medo de andar assim Mas A necessidade faz o sapo pular Estão ligados Beleza Caraca O que que é isso Mesmo esquema Vamos nos precaver aqui Pra não correr rígido A gente perder o nosso material Ou morrer carbonizado O que que eu li Obsidian Talvez 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 Galera Talvez Bom Lápis lazuli Beleza Se a gente quiser pintar alguma coisa Isso aqui é O que é isso Ametista Ametista Vou colocar meus roubos aqui Ametista Galera Vamos ver o que dá pra fazer Ametista Uma espada com 7 de ataque É fraco Aquela outra espada Dessa aqui É muito mais forte É com 10 E tem maior quantidade Dá pra fazer uma bota De ametista Olha Dá pra fazer uma armadura É rosa Galera Nós vamos ficar blindão Quer ficar blindão Vem contigo Venom Tem mais? Tem mais? Tem mais? Cara lá pra frente Tem mais Aquilo ali é obsidian Mano Aquilo ali é obsidian Parece muito com obsidian Galera Galera O nosso vídeo já passa de 25 minutos A galera que curte Vídeos gigantescamente gigantes Já deixa aquele like Porque a gente tá Tá bolado Hein galera Pessoal O nosso vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Mesmo Deixa eu sair daqui Conseguir as gemas Pra gente começar A continuar os portais Pessoal Muito obrigado A todos que tiram Deixa aquele like Um grande abraço Fiquem bem Fiquem bem